Conhecida como a rainha do rock brasileiro, Rita Lee alcançou a marca de mais de 55 milhões de discos vendidos, sendo a artista feminina mais bem sucedida neste sentido no Brasil e a quarta no geral, atrás de Tonico Tinoco, Roberto Carlos e Nelson Gonçalves. Ela construiu uma carreira que começou com rock, mas ao longo dos anos flertou com diversos gêneros, criando um hibridismo pioneiro entre os gêneros internacionais e nacionais. Este é o vídeo de hoje, quem foi Rita Lee com fotos raras quando ela era jovem? Deixe aí nos comentários, você gosta das músicas de Rita Lee? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Rita Lee Jones de Carvalho nasceu em São Paulo no dia 31 de dezembro de 1947, sob o signo de Capricórnio. Rita foi considerada uma das musicistas mais influentes do Brasil, sendo referência para aqueles que vieram a usar guitarra a partir de meados dos anos 70. Ex-integrante do grupo Os Mutantes 66-72 e do grupo Tutti Frutti 73-78, Rita Lee participou de importantes revoluções no mundo da música e da sociedade. Suas canções, em geral, regadas com uma ironia ácida ou uma reivindicação da independência feminina, tornaram-se onipresentes nas paradas de sucesso, sendo as mais populares Ovelha Negra, Mania de Você, Lança Perfume, Agora Falta Você, Bailha Comigo, Banho de Espuma, Desculpe Oe, Erva Venenosa, Amor e Sexo, Flagra, Doce Vampiro, dentre tantas outras que fizeram parte de seu belo repertório. O álbum Fruto Proibido de 75, lançado com a banda Tutti Frutti, é comumente visto como um marco fundamental na história do rock brasileiro, considerado por alguns como sua obra-prima. Com uma carreira que alcançou mais de 60 anos, Rita Lee passou da inovação e do gueto musical dos anos 60 e 70 para as baladas românticas de muito sucesso nos anos 80 e uma revolução musical, tendo apresentado-se com inúmeros artistas que variam de Elis Regina e João Gilberto, a banda Titãs. Em outubro de 2008, a revista Rolestone promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, onde Rita ocupou o 15º lugar. Em 76, Rita Lee começou um relacionamento amoroso com o guitarrista Roberto de Carvalho, que até o fim da carreira de Rita, foi parceiro da maioria de suas canções. Tiveram três filhos, Beto Lee, primeiro filho da artista, nascido em 77, seguido por João em 79, e Antônio em 1981. Rita era vegana e defensora dos direitos dos animais. No ano de 66, junto com os irmãos Sérgio e Arnaldo Batista, Rita formou a banda Os Mutantes. A banda foi um marco na história da música brasileira. Em 1970, acompanhado dos Mutantes, Rita gravou seu primeiro disco solo. Nesse mesmo ano, foi afastada do grupo. De 1973 a 78, Rita Lee fez parte do grupo Tutti Frutti. Nos anos 80, Rita Lee seguiu um caminho mais ligado ao pop, criando canções populares e menos experimentais comparadas aos tempos da banda Os Mutantes. Nos anos 90, seu maior sucesso foi o acústico MTV. Na década seguinte, lançou o disco 3001, que fez sucesso com a música Erva Venenosa. O CD Balacubaco, lançado em 2003, superou as expectativas de vendas e teve repercussão positiva junto à crítica. O CD foi indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Disco Pop Contemporâneo. Depois de alguns anos sem gravar, em 2012, Rita Lee lançou o álbum Reza. Rita Lee, além dos inúmeros sucessos que compôs para seus discos, teve músicas gravadas por artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, Elis Regina, entre muitos outros cantores. No ano de 96, Rita Lee sofreu uma queda da varanda no segundo andar de seu sítio, esfacelando o maxilar, o que levou a uma cirurgia para a colocação de pinos de titânio. Depois da cirurgia bem-sucedida e diante da possibilidade de retomar sua carreira, Rita Lee comprometeu-se a largar as drogas e as bebidas alcoólicas, o que, segundo uma declaração da cantora ao programa fantástico da TV Globo, só o fez totalmente em janeiro de 2006, depois de procurar ajuda numa clínica de reabilitação, o qual ela chamou de hospício, conseguindo frequentar palestras e fazer tratamento, obtendo êxito. Após o tratamento, Rita Lee abandonou as drogas e as bebidas alcoólicas. Em maio de 2012, Rita declarou sofrer de transtorno bipolar. Em 2014, Rita decidiu deixar de pintar os cabelos com o tom vermelho que marcou sua imagem durante toda a sua carreira e assumiu os fios brancos. Em 2016, lançou sua autobiografia. Em maio de 2021, quando Rita tinha 73 anos de idade, realizou um exame de saúde de rotina e foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo. Em abril de 2022, novos exames indicaram a ausência do tumor. Em fevereiro de 2023, Rita foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em estado extremamente delicado. Nos últimos dias de sua vida, Rita estava em cuidados paliativos, sendo acompanhada por duas enfermeiras. Em 8 de maio de 2023, seu estado de saúde piorou novamente e Rita morreu, cercada de sua família em seu apartamento em São Paulo. Assim, a voz que encantou gerações no Brasil se calou para sempre. Considerada uma das maiores representantes do rock no Brasil, Rita Lee ocupou um espaço único no universo da música popular brasileira. Este foi o vídeo de hoje. Fica aqui nossa homenagem a essa que foi uma das maiores cantoras do Brasil. Charlie Brown Revivem nosso Que coisa mais linda, mais cheia de luz Não me brilhe as costas Um estardalhaço Te dar um amasso E que adiante O perigo Vejo Lança perfumes Oh, 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 oh Lança Yeah, 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 yeah Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigada Tchau Deus abençoe Obrigado Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho Deixe aí nos comentários Não esqueça Você gosta das músicas de Rita Lee? Comente aí Eu quero saber Até o próximo Você já sabe Estou indo embora Obrigado por compartilhar este vídeo Eu voltarei Amém.